Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês uma maquiagem muito fácil de fazer e especial de outono e inverno, tá? Já que vocês estão curtindo outono e inverno aí no Brasil eu resolvi criar uma maquiagem bem linda pra vocês e com produtos muito acessíveis pra vocês que moram aí no Brasil com produtos da Contém o Grama. A Contém o Grama viu em outros vídeos meus que eu adoro os produtos da marca e me convidaram pra fazer uma make da estação com a nova coleção outono e inverno deles. Os produtos chegaram pra mim e amei tudo, tá? E resolvi fazer logo um tutorial pra vocês. Eu criei um look outono e inverno, mas um look outono e inverno mais alegre, tá? Usando turquesa, cinza, um pouquinho de preto e cobre, tá? Mas a coleção tá cheia de cores maravilhosas e eu ainda quero criar um look usando roxinho, uma cor burgundy que eu amei, tá? Ainda vai ter mais looks pra vocês. Mas o look de hoje é esse aí, bem noite, tá? Pra vocês usarem e abusarem aí na balada, pra usar onde você quiser. Então durante o vídeo vocês poderão conferir junto comigo as novidades, os novos produtos que tem na nova coleção da Contém o Grama, tá? Então vamos lá. Então vamos começar. Eu já apliquei um fixador de sombras em toda a minha pálpebra pra ajudar na fixação da sombra, que é essencial. Eu vou começar com essa sombra aqui, lindíssima, que vai ser a sombra-chave desse look, que é a Esmeralda Acetinado, tá? Que é essa sombra lindíssima aqui. Ela vem até com aplicador, achei super diferente isso aqui, adorei. E essa sombra é linda aí. Então a gente vai aplicar em toda a pálpebra, eu vou estar aplicando com esse pincel aqui de pálpebra da Contém o Grama também. Vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Agora eu vou pegar uma sombra cinza pra fazer o côncavo e eu vou usar essa aqui desse quarteto maravilhoso. É um quarteto de preto e cinzas, tá? Com a sombra rosinha bem clarinha também, que eu vou estar usando. E é um quarteto maravilhoso também pra fazer um smokey eye, adorei as cores. Eu vou pegar primeiro esse cinza aqui, tá? Esse cinza mais escuro. Tem um cinza clarinho, quase prata e tem esse cinza mais escuro. Eu vou usar esse aqui. Com o pincel de esfumar, eu vou colorir o côncavo com essa sombra cinza, tá? Pronto. Agora eu vou iluminar a base da sobrancelha e pra fazer a base do nosso iluminado, eu vou usar esse lápis maravilhoso, que é próprio pra usar abaixo da sobrancelha, pra deixar aquele iluminado bonito, tá? É o lápis Light Up, que dá, contém o grama também. Ele é um rosinha bem clarinho e fica maravilhoso, gente. Faz um risquinho aqui, ó, bem abaixo da sobrancelha. Você pode usar só ele, esfumar com o dedo mesmo, que fica um efeito bem natural, ou você pode usar ele abaixo da sua sombra, que fica lindo também, que dá uma... deixa a sombra mais, assim, forte, mais iluminada. Então eu passei aí, vou dar uma esfumadinha com o pincel de cedas sintéticas. Tá? Aí eu vou aplicar a sombra. Eu vou estar usando, abaixo da sobrancelha, esse rosinha bem clarinho aqui dessa mesma paleta. Tá? Que lindo. É uma sombra cintilante. E vou aplicar essa sombra rosa bem aqui na entrada do olho, ó. Pra dar uma iluminada, deixa o olhar mais aberto. Ó, agora eu vou pegar essa sombra preta, tá? Essa sombra preta da paleta, com pincel menor. E vou dar um toquezinho de preto aqui, olha. Vou aplicar um pouquinho, bem entre a pálpebra móvel e o côncavo, tá? Então bem entre esse verde e o cinza que a gente aplicou. Vou pegar um pincel de esfumar e esfumar isso aí, ó. O que vai fazer? Só vai adicionar um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho mais o cantinho externo aí do côncavo. Pra deixar o olhar um pouquinho mais dramático. Agora eu vou pegar essa sombra prata aqui, esse cinza mais clarinho. com aquele mesmo pincel, com o pincel mais fofo e vou passar aqui, ó, em todo o côncavo. Em cima daquele ali que a gente fez. Tá? Em cima da sombra que a gente já passou, ó. Que dá um efeito mais azulado no look. E fica lindo. Agora eu vou pegar uma sombra pra passar abaixo aqui do olho, bem rente aos cílios inferiores. Vou pegar essa sombra maravilhosa, gente. Essa sombra é lindíssima. Olha só, um cobre meio dourado. Nossa, é linda, linda, linda. É o Jet Set Brilho Intenso. E eu vou estar aplicando com o pincel chanfrado, que é da Contém o Grama também. E eu vou aplicar essa sombra bem abaixo aqui, rente aos cílios inferiores. E olha, ela é linda, linda. Não sei se na câmera tá dando pra ver, mas ela tem muito brilho, tá? Uns brilhos dourados, que eu achei lindíssimo. Agora é só fazer o delineado e passar rímel, tá? E o look tá pronto, gente. Muito fácil, tá? E eu vou delinear o olho hoje com o delineador em pasta. É o preto intenso, tá? Da Contém o Grama também. Vou delinear com o pincelzinho chanfrado de própria delinear. E eu vou fazer um delineado de gatinho hoje, tá? Já que é um look mais pro outono e inverno. Eu acho o delineado de gatinho super a cara do outono e inverno. Então... Olha, eu não vou fazer um delineado grosso, tá? O delineado vai ficar bem fino. Tá? E vai ficar assim, olha. É um delineado puxado, mas não muito dramático. Agora eu vou aplicar os meus cílios postiços, tá? Você pode aplicar o que você quiser. Eu vou aplicar e já volto. Pronto, apliquei os meus cílios postiços. Agora eu vou aplicar a minha máscara, tá? A minha máscara de cílios. Essa aqui é a Magic Effect. Tá? Contém o Grama. Tá? E ele é assim, olha. Bem diferente, tá? Mas ele é ótimo. Dá bem assim, dá uma puxada legal. Alonga bastante os cílios. Aqui não vai dar pra ver a diferença porque eu já tô de cílios postiços, né? E pronto, gente. Esse é o olho, tá? Foi muito rápido de fazer, como vocês viram. E bem fácil. Super usável aí pro outono e inverno. Tanto pro dia ou pra noite. Se for pro dia, você pode suavizar aqui embaixo, tá? Usar o branco na linha d'água. Vai ficar suave. Você pode passar até o mesmo verde ou cinza bem clarinho aqui embaixo. Que vai ficar lindo também. Se você for usar pro dia, alguma festa durante o dia, tá? Então agora vamos pro batom e finalizar a pele. Vou tirar o gloss aqui. Ok, o batom que eu vou usar vai ser um laranjinha mais nude, tá? Esse é o Pêssego Intenso. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro esse batom. Mas a coleção outono e inverno tem vários batons. Tem umas cores mais fortes, tem roxo, tem uns roxinhos, assim, lindos. Mas como o look, eu fiz um look mais puxado pro acinzentado, verde. Eu vou usar esse tom aqui, que é um laranjinha mais nude. Você pode usar também um batom rosa. É um rosinha mais clarinho. Vai ficar lindo. Então já que o olho tá mais tchan, eu deixei a boca mais discreta. E agora eu vou só finalizar a pele. Aí apliquei a base, pó e vou passar o blush agora, tá? O blush eu usei desse Duo aqui. Que tem o bronze, retrô e o biscuit e assentinado, tá? E eu usei... deixa eu ver qual que eu usei. Eu usei o biscuit... Eu não sei se é assim que fala em português. Porque essa palavra dá pra pronunciar em inglês. Biscuit, que fala. Biscuit assentinado, tá? Que é um pêssegozinho lindo, tá? Esse aqui, ele é opaco. Amei essa cor. Deixa, assim, um ar bem saudável na pele. Nem parece que tá usando blush. Vou aplicar com o pincel de blush da Conten também. Amei essa cor. Tá, então... Passei o blush. E vou passar um pouquinho de iluminador pra deixar o look mais noite, tá? Pra ele dar uma iluminada na pele. Vou tá usando um tom mais rosado de iluminador. Vou passar bem aqui. Bem pertinho do olho. Esse osso aqui. Pontinha do nariz. E pronto, gente! Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse look usando produtos da coleção Outono Inverno, da Conten 1g. É um look super, hiper fácil de fazer e fica lindo pras noites de inverno. E é uma opção aí mais alegre pro Outono Inverno pra vocês, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, clique em gostei pra mim. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí